E no mundo, esses dias Deus te viu chorar Um canto escondido Você mal consegue a paz Deus te ouviu e eu gemido Glória a Deus Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Mas o Deus que reivinhou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que sai Mudar o seu rumo Ele está enviando o sonho A sua alma Deixou-me ver essas lágrimas do rosto E vem acalmar Vai passar Eu sei que essa lua Não vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Já vai chegar A solução pra tudo O que lhe aconteceu Você vai ter o mundo E você perdeu Salva-se e Deus te espera